Jonatas Kep, o número 1 de Recife Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, olha que pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do amor DJ Sony para o game pra trocar Saca, 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 saca do amor Soca com carinho, soca do amor Sony no beat, remissidade, não confunda Eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, pinavoz Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Num espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta numa sede Felupi lança pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze de fitinha, já tô pilantra safada Ela fez bronze de fitinha, já tô pilantra safada Vai entrar na vara, vai sentar na vara Vai entrar na vara, vai sentar na vara Saca, 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 saca do abu DJ Sony para o game, tá trocando Saca, 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 saca do abu Saca, 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 saca do abu Jonatas, cap, o número 1 de Recife Pra que esperar, se eu faço acontecer, me lhe explosão Ela explosiva, né? Vecção brasileira, você me filha Tem um do coque na cena É uma vontade Que eu mando um Dembele Testa feira rotineira, a noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniele Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegel só minerava e hoje acabou contigo Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Sim, menino, tu tá ligado que tu é do C, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo conseguir Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar E fazer Eu vou tentar, vou rebolar E fazer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai tentar, vai rebolar E fazer E fazer E fazer Eu vou tentar, vou rebolar, vou tentar como revolar Eu vou tentar ser tá volar vou tramo Eu vou tentar, vou rebolar! Oar que ficar vai reboolar, limbs vai tentar como revolar Oar que ficar vai reboolar! Você vai tentar morrer vou lá, eu vou tentar morrer vou lá Bota, bota, bota pra não ser O avançado favorito Texta-feira rotineira A noite promete Chamei pra clandestina, Anitta e Daniela Lobinha safada, vem sentar no sigilo Gegel só miserável e hoje acabou com filha Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Sim, menino, tu tá ligado que tu é do Cis, já é cria, né? E eu imaginando elas acabando comigo Ela vem daquele jeito, querendo confiar Ela tá tipo pica-paca e quer aprontar comigo Na casinha da árvore, o que vai acontecer? Eu vou sentar, vou rebolar, eu vou sentar 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 Bota pra vencer O avançado favorito Que é o Mano do Gê Versão Brasileira Brasil Pega Jonatas Kep o número 1 de Recife E se traia Então vai É o bravo de Recife E ela chegou, dançou O brega parou Muita belação, atenção do DJ chamou Que menina é essa, safadinha ela provoca Que menina é essa, safadinha ela provoca Olha pra trás e choca Choca, choca, choca Choca, choca, choca Olha pra trás e choca Choca, choca, choca Choca, choca Bateu com a carinha doi 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 Choca, choca Choca, olha pra trás e choca Choca, choca Choca, olha pra trás e choca Choca, choca E ela chegou, dançou, o brega parou Muita apelação, atenção do DJ chamou Que menina é essa, safadinha ela provoca Que menina é essa, safadinha ela provoca Olha pra trás e choca, 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 choca Olha pra trás e choca, 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 choca Olha pra trás e choca, 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 choca Você densa, pra padecer avaando o cabelo, bota onde que está E a mais uma do John Jones, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Aí John, eles não gostam de mim, mas tem que me aturar É o Deus, nem melhor, nem pior, o que vai ensinar Vem! Nego LX, bota a cara vagabundo Eu confesso, sou teu fã, contra você ninguém é páreo Inspira só pra mim, o que tu faz faz o seu contrário Tu a zero, me ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo o mechão tarder 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 Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando firme, fazendo o mechão tarder Essa masoquista tá gostando de sofrer Mais um parte, só parte, posso te provar, bebê Vou botar no filme escutando você gemer Vou botar no filme escutando você gemer Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tu me botando filme, só no filme, só no filme, só no filme, só no filme Fazendo me achar o tarqueiro Agora eu saquei, agora eu saquei Agora eu quero gastar pra se fechar B-b-b é mais uma do John Jones Não, não, não tem G Eu confesso, sou teu fã contra você, ninguém é páreo Inspira só pra mim, o que tu faz faz o contrário Tu fazia rumo ligando, me chamando pra fazer Eu tenho ansiedade, vou provar pra te dizer Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Essa masoquista tá gostando de sofrer Mais um quartinho só pra te posso te provar, bebê Vou botar no filme, escutando você gemer Vou botar no filme, escutando você gemer Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tu me botar no filme, fazendo me achar o tarqueiro Agora eu enlouquei, agora eu saquei Agora tudo na sala se fechar E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito E aí, 7K Do jeitinho que eles gostam Emicitando Na hora do amor eu fico toda instigada Quando eu fico chapada, ativo o modo safada Essa carinha de princesa esconde meu lado malvada São de horas de prazer, não acaba meu tesão Dentro de quatro paredes faço várias posições E se você passar uma noite comigo Vai viciar no meu chá e vai querer ser meu marido Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Eu danço na teta, na teta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo Embaixo de mim, vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Taco, 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 taco Me faz de bola de sinuca e me taco, taco, taco Bota as duas mãos no chão, subo um por você E não vou Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Taco, 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 taco Taco, 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 taco Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima E aí, 7K Você me quer? Eu sou toda sua Do jeitinho que eles gostam E me citando Na hora do amor eu fico toda instigada Quando eu fico chapada, ativo o modo safada Essa carinha de princesa esconde meu lado malvada Doze horas de prazer não acaba meu tesão Dentro de quatro paredes faço várias posições E se você passar uma noite comigo Vai viciar no meu chá e vai querer ser meu marido Na hora do amor eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Taco, 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 taco Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima E aí, 7K Você me quer? Eu sou toda sua Do jeitinho que eles gostam E aí, 7K Jonatas, cap, o número 1 de Recife Delzinho no beat, na voz Beat, na voz Tantrana, dana do Recife Naquele pique Naquele pique Naquele pique Foi lá no Singapura Que o bagulho ficou doido KBB na garupa De fuga com o enfragoso Arrastei a bichinha Pra subida do morro Chegando no barraco Que senta pros criminosos Que é fuma da Skank Vem pro baile e me procura Vou tá aqui no Singapura De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Ela quer me Porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca Porque nós é sempre escura Vou tá aqui no Mandelão Como? De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Foi lá no Singapura Que o bagulho ficou doido Pra beber na garupa De fuga com o infragoso Arrastei a bichinha Pra subida do morro Chegando no barraco Que senta pros criminosos Que fuma da escã Que vem pro baile E me procura Vou tá aqui no Singapur De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Ela quer me Porque ele é sempre escura Ela quer só os maloca Porque nós é sempre escura Vou tá aqui no Mandelão Como? De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura De boné pra trás De groque na cintura Ela vem roçando Na minha picadura Ela vem roçando Na minha picadura Fala minha tropa Felipe Original Passando aqui pra dizer a vocês Que eu tô fechadão Com o Jonatas Kep O número 1 de Recife Fala tu que eu tô cansado Pra que esperar Se eu posso acontecer Ela é explosão Ela é explosiva Felipe Felipe Original Que delícia B É o chato Tá safadinho, né? Bateu uma saudade Ela fodeu meu coração Hoje eu quero ela Deitada no meu colchão Pode, pode Vim beber Que hoje vai ter Vou te deixar molhada Eu quero ouvir você gemer É que eu tô acelerando Vou ficando É de 4 De 4 De 4 Que eu rabolo É pra tu E a barabado E a barabado É de 4 Na sua cama E tu bota no meu Ela senta Ela senta Ela gosta de tudo dentro Hoje a noite é macetada Ela pediu pra jogar dentro Bota, 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 bota No meu Melhor, melhor que ele não existe Bateu uma saudade Ela fodeu meu coração Hoje eu quero ela Deitada no meu colchão Pode, pode Vim beber Que hoje vai ter Vou te deixar molhada Eu quero ouvir você gemer É que eu tô acelerando Vou ficando É de 4 De 4 Que eu rabolo É pra tu E a barabado E a barabado Eu de 4 Na sua cama E tu bota no meu Vou ficando É de 4 Que eu rabolo É pra tu E a barabado E a barabado Eu de 4 Na sua cama E tu bota no meu Ela senta Ela gosta de tudo dentro Hoje a noite é macetada Ela pediu pra jogar dentro Bota, 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 bota Bota, 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 bota Botar, bota, bota, bota 이런 É o melhor, melhor que ele Não existe Canal E eu não Eu doublo Só rico Só rico Sato, sato, sato lungsam Jonatas Kepp número 1 de Recife. Então fica de quarto e lança a tua proposta. Bota, 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 b Rebolando pro pai Sentando com força E ai mulher, eu sei que tu gosta Então fica de quadro e lança tua proposta Vou ficar de quadro, tu vem pro casino e me mostra . Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratíbe E a caminhada tá difícil É porque você está no caminho certo Jonatas Kep o número 1 de Recife Fudeu garai MC trainha É o brabo de Recife Não vai Me bati com a mina toda assanhadinha Me fez um convite pra fumar uma coisinha Toda chafadinha ela quer dar uma sentadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Cai de pé na aberta e dá uma pele encaixadinha Você tá com a bocetinha, você tá com a bocetinha Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Pai para, pai para Pai de pé na aberta e dá aquela encachadinha Pai para, pai para Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças encachadas Vivi é mais uma do Jon Jones Não, não, não tem jeito Jonatas cap o número 1 de receita Pelo Pinavó e o bagulho de onde pensou Diretamente da baixada do Conde Aumenta o som do paredão Let's go, baby! Eu vou ficar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer gama Eu vou sentar gostoso Vai sentar, vai sentar, vai sentar gostosinho Gama, gama na minha pegada, piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá ao fim Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Gama, gama na minha pegada, piranha só quer sentar pra mim Um baseado e onde é que esse teu bronze tá ao fim Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Que morena delícia sentando me excita Vou te chamar de vida só não vai se apaixonar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macete que eu vou te fazer pirar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer girar Eu vou sentar gostoso Vai sentando assim pra mim gostoso no macetinho que eu vou te fazer girar Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o Lucas do VG totalmente descontrolado Me ligar de madrugada é porque quer correr perigo Sabe que eu sou casado e que é um lance escondido Noite da putaria, hoje eu fodo com essa cachorra Tu vai sentar gostoso pro bondido e vida louca É muito experiente Ela senta descosta, senta de frente Essa piranha, ela é geriente Dança aí vai rebolar, rebolar, rebolar Fuder, 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 fuder Fica de pato, bota tudo Bota nota nela Fica de pato, bota tudo DJ Igorzinho, a mídia da mostardinha Esse é o Lucas do VG Fica de brincadeira com os caras desse É, pega a visão Fica de pato, bota tudo Bota nota nela Me ligar de madrugada é porque quer correr perigo Sabe que eu sou casado e que é um lance escondido Noite da putaria, hoje eu fodo com essa cachorra Tu vai sentar gostoso pro bondido e vida louca É muito experiente Ela senta descosta, senta de frente Essa piranha, ela é geriente Dança aí vai rebolar, rebolar, rebolar Fuder, 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 fuder Fica de pato, bota nota nela Fica de pato, bota nota nela Fica de pato nota 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 Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Jonatas Kep, o número 1 de Recife Cego abusado, é o hit da cidade, tá ligado né pai? Sexta-feira rotineiro, hoje é dia de brega funk Ela quer fazer aquelas cenas provocantes Bota a mão no joelhinho que chegou o seu momento Agora eu quero ver a tcheca subindo e descendo A cara que te mandou e vai mandar pra ela, vai descer na tcheca Vai, 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 vai descer na tcheca Vai, vai, vai descer na tcheca Melhor, melhor que ele não existe E a noz, vai, 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 vai Tá ligado né pai? Sexta-feira rotineiro, hoje é dia de brega funk Ela quer fazer aquelas cenas provocantes Bota a mão no joelhinho que chegou o seu momento Agora eu quero ver a tcheca subindo e descendo Agora eu quero ver a Tcheca subindo e descendo Jucar o cara que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na Tcheca, vai subindo Jucar o cara que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na Tcheca, vai subindo Vai descer na Tcheca Vai, 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 vem sentando Jonatas Kep, o número 1 de Recife M-C-C, quero nem saber É Piazinha, L-P no beat, isso não Hoje eu tô desandado, não tô falando nada Não vou com as amiguinhas que hoje tem revoada A Mira, ela ligou, vai a Lama e o Zinho A Mata perguntando onde vai ser o destino Vai Galinha, aonde tu é? Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde? Ali, ali, ali Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde? Ali, ali, ali A boca espanholzinha, hoje tem revoada A boca espanholzinha, hoje tem revoada O destino é o baile do gato Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde? Hoje eu tô desandado, não tô valendo nada Eu vou com as amiguinhas que hoje tem revoada A mira ela limpou, vai ela o maiozinho A mata perguntando onde vai ser o destino Vai galinha onde não é? Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali A foca com a rosinha, hoje tem revoada A foca com a rosinha, hoje tem revoada O destino é o baile do gato Tem certeza? Vai, chama, chama Vai aonde, vai aonde, vai aonde Vou ali, vou ali, vou ali Ali aonde, ali aonde, ali aonde Ali, ali, ali O papo é o telefone pra falar que não avisou L.P. no beat, esse não Bona é lá, bora olhando tudo O acorde da foca que tem Ih, o topo só parou, não pode o topo só não, pô Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o Fernando, né? Real Tug Life Problema Ae, ae, roube um destaque na voz Vê se tá bom de açúcar, Nenê Marquei um lance com a danada bichinha à disposição Que era só pancada bruta que eu tava no porcozão Um bagui ficou nojento lá no quarto de um motel Ela de 4 pra mim eu só pancada toma treu E hoje vou te empurrar, de algum jeito tão cruel Hoje eu vou se apurrar, de um jeito bem cruel Fica de costa, não se acanhe, vida pro tranc e toma, treo Fica de costa, não se acanhe, vida pro tranc e toma Toma, 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 treo Toma, 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 toma Não tem jeito, acolhe o doido aí Só toca as melhores Maquei um lance quadranada, bichinho à disposição Que era só pancada bruta que eu , estava no popozão Um vago e ficou nojenta lá no quarto de um motel Ela de quarto pra mim é só pancada com madreu Toma, 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 Toma Android De Bada e Sabada Toma Drel Que hoje voxe empurrar De um jeito bem cruel Fica de costa doce aganha Um pila pro tranq undesca Toma 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 Tomacible Toma involvement de parto É muita ratonalidade no bagulho A vida é louca e eu sou mais ainda É o Fifrão Dene o chefe, diferente dos iguais Pra te esperar, se eu faço acontecer, me fuso E com uma olhadinha com a postura do ratão Meu jeitinho de bagulho é te deixar com tesão Enquanto eu te fudo, tu cargou num balão Sabe que o ratão bate forte, o atransa de ladrão Vai se ajoelhar, ainda me pede perdão Bem mamando gostoso, a pica do ratão Coisas de rato, mãezinha Sabe que sou safado e só sempre pro jatão Me comem gostosinho enquanto fumo um balão Vou te mamar ladrão, vou te mamar ladrão Vou te mamar ladrão e te deixo com beijão É muita ratonalidade no bagulho Renan no beat, por mais que o mais rato que resiste É cara, tá apesar do produtora Essa é a produtora de matinho, por repente E com uma olhadinha com a postura do ratão Meu jeitinho de bagulho é te deixar com tesão Enquanto eu te fudo, tu cargou num balão Sabe que o ratão bate forte, o atransa de ladrão Vai se ajoelhar, ainda me pede perdão Bem mamando gostoso, a pica do ratão Coisas de rato, mãezinha Sabe que sou safado e só sempre pro jatão Me comem gostosinho enquanto fumo um balão Vou te mamar ladrão, vou te mamar ladrão Vou te mamar ladrão e te deixo com beijão Eu não tô desconsiderando, nego Eu não tô desconsiderando, nego O jatão é coração de gelar O jatão é coração de gelar Eu tô desconsiderando, nego Eu não tô desconsiderando, nego O jatão é coração de gelar O jatão é coração de gelar É muita ratonalidade no bagulho Treinando um beat O mais do mais rato que Recife Jonatas Kep, o número 1 de Recife Pei, pei, tá aqui nois esse call Atualmente os avançados Porra É o, é o playzinho, hein Tu tá ligado Que é o mano, não tem bem Arrastei ela pro beco Foi coisa sensacional Dois mil, dois minutos de beijo Ela quer chutar meu A joelha vence nele Só quer dar pro marginal Desce e sobe na minha pica Cê tá tá fenomenal Vou te dar banho de leite Que delícia, velho Ui, 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 ui Bota, bota, bota parecer Que é o mano dentro dele Arrastei ela pro beco Foi coisa sensacional Dois minutos de beijo Ela te chupa meu c*** Ajoelha vem sem medo Só quer dar pro marginal Desce e sobe na minha pica Você tá tá fenomenal Vou te dar banho de leite Que delícia, véi U-lalau, quer me dar a glucedia Que cê tá na piroca de marginal Só vou te arraixar Pro que que vou te bota U-lalau, quer me dar a glucidinha Que cê tá na piroca de marginal U-lalau, quer me dar a glucidinha Que cê tá na piroca de marginal Tanto é só ti, tanto é só ti, oi, clá-la, tá o tô te, tanto é só ti, oi, sou te, tanto é só ti, tanto é só ti. Então sá tá tá, 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 sarro no pedó, sarro no pedó, sarro no pedó que tá de grasa, tão usando o pedó que tá de grasa. Pota, porta, porta pra vencer que é o maneiro Dendele. Jonatas Kepp, o número 1 de Recife. E aí, 7k, bota a mão na cara É o dedé, há mais de mil As fadas, originais, tá? Eu tô ligado que essa fada senta muito Safada não, é fada, tá? Eu tô ligado que essa fada senta muito Bronzinha de fita decorando um absurdo Piscina o peito, tu quer me deixar maluco Aí tu fode com a vida do vagabundo Aí tu fode miserável Não é macumba, foi no chá que tu ganhou Só não me liga me chamando de amor Calma, dedé, deixa eu te passar a visão Vai, passa Só foi um lance, não vai vir, se apega não Famosa fada da sentada de mim Vai, não importa, vai Vai, não importa, data pão Tô gamada, viciada na deseira do ratão Vai, me bota, 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 data pão Vou te deixar viciado na sentada de milhão Vou te botando, empurrando e soltando Do jeito agressivo você tá gostando Vou te botando, empurrando e soltando Do jeito agressivo você tá gostando Vai, me bota, vou te botando Vai, me bota, data pão Vou te botando, empurrando e soltando Do jeito agressivo você tá gostando E ae 7k, vem bater essa cordinha de fralda na minha cara cachorro É o dedé, a mais de mim As fadas, rodem demais tá Eu tô ligado que essa fada senta muito Bronzinho de fita decorando um absurdo Piscina o peito, tu quer me deixar maluco Aí tu fode com a vida do vagabundo Aí tu fode miserável Não é macumba, foi no chá que tu gamou Só não me liga me chamando de amor Calma dedé, deixa eu te passar visão Só foi um lance, não vale se apega não Famosa fada da sentada de mim Vai me importa, vai, vai me importa, tá bom Tô gamada, viciada na deseira do ratão Vai me importa, volta, 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 tá bom Vou te deixar viciado na sentada de milhão Vou te botando, empurrando, soltando Do jeito agressivo você tá gostando Vai me importa, vou te botando Vai me importa, tá bom Vou te botando, empurrando, soltando Do jeito agressivo você tá gostando Vem bater essa coisinha de prata na minha cara, cachorro É o dedé, a mais de mim As fadas, olha demais, tá Jonatas, quepe o número um de Recife Ei, cidrainha, é o bravo de Recife Fudei, é o do porra Mais um outro terror E perigo, é isso, né Arriba, bebê Que voz de massa, tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá nevando a noite toda A miserável e de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável e de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvido dela Eu já cheguei Vai malvadinha Pra facilitar, vem de sair aí sem calcinha Eu vou te pegar de jeito que só não perde a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te porrar Eu sou de 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 porrar Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones Não tem jeito Que faz de massa Tô aqui com as minas loucas Clima tá tenso, tá levando a noite toda A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no ouvidinho e vou falar na limpezinha A miserável de vestido e sem calcinha Vou chegar no puto da Eu já cheguei Vai malvadinha Pra facilitar bem de sair aí sem calcinha Eu vou te pegar de jeito que só não perde a linha Que eu vou te penetrar Faz a posição pra eu te porrar Eu sou de porrar Eu sou de porrar Eu sou de porrar Faz a posição pra eu te empurrar Vai babadinha Eu sou de porrar 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 Ah! Agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones Não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Não tem Ué Eu nem Me melhor, me pior O diferenciar Eu já senti sua falta E eu não vou negar Não sabe eu sou casado Mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo Vou viver de contigo Já fiquei maluco O que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda O que cê fez com a boca? Eu faço cojitinho Com amor e carinho Nós dois, dois, corinho Fale isso aí! Já O corpo sua De você que eu me imagino Quando eu te encontrar Você fez isso logo assim Seu corpo, seu corpo, seu corpo Seu corpo sua De você, 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 você Mas tem que encontrar Tem que encontrar Loves em Eles não gostam de mim Mas tem que me escutar E elas com a meu John Jones O que cê fez comigo? Eu já senti sua falta E eu não vou negar Não sabe eu sou casado Mas eu vou me arriscar Eu gosto do perigo Vou viver de contigo Já fiquei maluco O que cê fez comigo? O que cê fez, sua louca? Foi um e quero outra Pensei a luz toda O que cê fez com a boca? Eu faço cogitinho Com amor e carinho Nós dois, dois, corinho Fale isso aí! Já O corpo sua De você que eu me imagino Quando eu te encontrar É ter coisa de love, sim Seu corpo, seu corpo, seu corpo Seu corpo sua De você, 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 você Já Quando eu te encontrar É ter coisa de love, sim É Eles não gostam de mim Mas tem que me escutar E elas que mandam o John Jones Não tem jeito Jonatas, Cap, o número um de Recife É o Balaquinha Tamek Balão Pra que esperar Se eu faço acontecer Mila explosão Ela é explosiva Que delícia ver Se tu é explosiva Faz acontecer Eu quero ver Agora o estrago Que vai fazer Claque Bum Claque Bum Se eu te botar de pato Coitado do teu bumbum Muita tapa e muito murro Foda e acabou com tu Que delícia ver Que me deixe acontecer Eu fico acelerado Cê tá com meu piropão Se tua pressão Ai 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 meu bumbum Tô com baixo e eu pus E tu me empurrando Toma ai 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 Cê tá, cê tá, cê tá, tudo no seu caralho Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá tudo pirató Tamek balão, ela é explosiva Se tu é explosiva, faz acontecer Eu quero ver agora o estrago que vai fazer Claque, boom, claque, boom Se eu te bota de curto, coitado do teu bumbum Muita tapa e muito murro, foda-se, acaba o bumbum Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá tudo pirató Sinto a pressão, ai, 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 meu bumbum Tô com baixo e eu pus e me tu me empurra no piru Toma, ai, 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 ai Cê tá todo o meu frio, cê tá tudo seu caralho Toma, ai, 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 ai Cê tá todo o meu frio, cê tá tudo seu caralho Então me pade, toma, então me pade, toma Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá tudo seu caralho Que delícia ver, me deixa acontecer Eu fico acelerada, cê tá tudo pirató Ela é explosiva Jonatas Kep, o número 1 de Recife E me se traia É o bravo de Recife É o abalo, daquele jeito Tá ligado, né, pai, pai, pai Pensei que essa mina era fraca de posição Entrei num barraco, ela tirou o meu calção Me jogou na cama e deu estrela e ia por cima Caiu na posição e deu reverso na minha Que vista! Nada de bailarina, eu incorporo o exorcista Nada de bailarina, eu incorporo o exorcista Tô de cabeça pra baixo, pra tu ter a melhor vista Depois dou a cambalhote e abro a escala na tua Tô de cabeça pra baixo, pra tu ter a melhor vista Depois dou a cambalhote e abro a escala na tua Na tarde bailarina, eu incorporo o exorcista Não, 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 não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG, neguim! Sempre acertando o meu Tô de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, pra tu ter a melhor vista Na tarde bailarina, eu incorporo o exorcista Pensei que essa mina era fraca de posição Entrei num barraco, ela tirou o meu calção Me jogou na cama e deu estrela e a por cima Caiu na posição e deu reverso na minha Que vista! Nada de bailarina, eu incorporo o exorcista Nada de bailarina, eu incorporo o exorcista Tô de cabeça pra baixo, pra tu ter a melhor vista Depois dou a cambalhote e abro a escala na tua Tô de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, pra tu ter a melhor vista Depois dou a cambalhote e abro a escala na tua Na tarde bailarina, eu incorporo o exorcista Tô de cabeça pra baixo, abro a escala na tua Na tarde bailarina, eu incorporo o exorcista Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o vidro e tá quebrado É o vidro e quebradeira Tão caixado, tão grande, tá? É o avançado Chamando o Dembele Aqui queimando é o coroa e eu vou falar pra tu Brota a nega na favela que tu vai tomar piroma Pode, pode, pode vir que aqui na base tem whisky e Red Bull Eu só gosto de bucânio, você gosta de salu Vou te deixar maluquinho e depois vou tacar o piru Tira uma roupa e joga no chão O clima vai teando no colchão Pra pro cinema que vai conversar tudo Depois pego e mudo a posição Falei pro lado gostoso Que jeito é feito agora? Já tô com calcinha e a pirava hoje é me gostoso Chindo que soca, 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 soca Já tô com calcinha e a pirava hoje é me gostoso Chindo que soca Soca, soca Soca, soca de palo e esquerda de cor Soca, corre pulando gostoso Do jeito que eu vou agora Já tô sem calcinha em si a piroca Hoje é negocoso pedindo que soca Bota, bota, bota pra descer Que é o mal no bem dele Meu avançado favorito Aqui quem manda é o coroa e eu vou falar pra tu Brota, niga, na favela que tu vai tomar piroma Pode, pode, pode ver que aqui na base tem um whisky, Red Bull Eu só gosto de vulcão e você gosta de salu Vou te deixar maluquinho e depois vou tacar o piru Tira uma roupa e joga no chão O grima vai cantar no colchão Tampina que vai começar tudo Depois pego e mudo a posição Vou te pular do gostoso Do jeito que eu tô sem calcinha em si a piroca Hoje é negocoso pedindo que soca Enfia a piroca, voz de negocioso, pedindo que sopa Bota, bota, bota pra dizer Que a mão não tem dele Meu amontado favorito Jonatas, quepe o número um de Recife Casamento eu não quero Vou viver na sacanagem Eu vou rapariga, beber cachaça a vontade Eu tô desbloqueado, mas que acelerado Joguei minha aliança, olha na caixa do caralho Eu tô desbloqueado, eu tô acelerado Pra acabar de fuder, tirei meu chapéu Casado eu tava de chapéu, preso e tá sendo vontade Casamento é o caralho, eu vou te falar a verdade Eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi cachaça Eu beudei coragem, joguei a aliança fora E voltava a sacanagem Eu bebi cachaça E toquei coragem, joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi, eu bebi, eu bebi cachaça E toquei coragem, joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Joguei minha aliança, olha na caixa do caralho Eu tô desbloqueado, eu tô acelerado Pra acabar de fuder, tirei meu chapéu Casado eu tava de chapéu, preso e tá sendo vontade Casamento é o caralho, eu vou te falar a verdade Eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi, eu bebi cachaça Eu toquei coragem, joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi cachaça e toquei coragem Joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Eu bebi cachaça e toquei coragem Joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem É 10, 10 G no beat É isso mesmo? DJ Well, só toca sucesso Joguei coragem, joguei a aliança fora E voltei pra sacanagem Jonatas, cap o número 1 de Recife E aí, 7K! E aí, 7K! O estralha chegou! As fadas originais, tá? Cabelo platinado Bigode, godinho de tralha De lacoste no peito Mantendo amar Convoca a espada Arrasta pra loja E no final de tudo Começa a maldade E senta na brava Fico oriçada Não paro de pensar E a gente no quarto Minha sentada é com malagem É sacanagem Tudo acontece quando termina O auge Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada Só de pensar em você Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando termina o auge Estralha bota com vontade Sem piedade Fico molhada Só de pensar em você Oi, então vem sua safada Vou te dar tapa na cara Vou puxando teu cabelo Te deixando excitada Isso é pegada de tralha Tô tapa na raba Joga essa bunda E me enche de prazer E aí, sete carro Vem bater essa cordinha de prata Na minha cara, cachorro Cabelo platinado Bigode, godinho de tralha De lacoste no peito Mantendo a mão Convoca a espada Arrasta pra o auge No final de tudo Começa a maldade E senta na brava Fico oriçada Não paro de pensar E a gente no quarto Ai, tralha Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando terminar o auge Estralha, bota com vontade Sem piedade Fico molhada Só de pensar em você Minha sentada é com maldade É sacanagem Tudo acontece quando terminar o auge Estralha, bota com vontade Sem piedade Fico molhada Só de pensar em você Oi, então vem sua safada Vou te dar tapa na cara Vou puxando teu cabelo Te deixando excitada Isso é pegada de Itália Tô tapa na raba Joga essa bunda E me enche de prazer E aí, cê te carro Vem bater essa cordinha de prata Na minha cara, cachorro